Bom dia, gente. Eu estou aqui de volta para falar sobre um assunto grave. A Secretaria Estadual de Saúde notificou a Secretaria Municipal aqui de Cuiabá, o Tribunal de Contas do Estado e também o Ministério Público Estadual e Federal sobre o bloqueio de 38 leitos de terapia intensiva para o tratamento da Covid-19 no hospital e pronto-socorro municipal da capital. Esse mesmo espaço, esse mesmo hospital, conta com 95 leitos de UTI pactuados. Mais apenas 57 vagas estão disponíveis para regulação. Sendo que 56 já estão ocupadas. Ontem o fato levou ao descumprimento do plano de contingência municipal e estadual e do termo de compromisso emergencial firmado junto ao Tribunal de Contas. Dos 38 leitos indisponíveis, 23 estão na ala adulto e 15 na ala pediátrica. Conforme o relatório da supervisão, o bloqueio se dá por falta de medicamentos e também falta de médico cirurgião pediátrico. O bloqueio do alto número de leitos de terapia intensiva impacta diretamente na taxa de ocupação hospitalar das UTIs pactuadas pela rede do SUS aqui em Mato Grosso. Ontem, só para se ter uma ideia, foi registrada a ocupação de 81,44% dos leitos para adultos. Mas no dia anterior era de 72,85%. Quer saber o que disse a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cuiabá? Acesse leiagora.com.br